E aí pessoal, beleza? Bom, eu estou aqui para mais um vídeo da série de Angry Birds 2, vamos continuar Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal, se você quiser entrar E estamos aí com... na verdade não estamos não, é... se puder se inscrever no canal e ativar o sininho Ajuda demais, é mania das antigas E vamos lá Obter, baú Certo, um poder Vamos fazer aqui a torre também Eu já fiz essa torre, já completei ela em vídeo inclusive, está aí no canal Mas vamos tentar chegar no fim de novo, né? Meio difícil, mas vamos lá Ok, um poder Aí já me ferrei Enfim Acho que dificilmente eu vou conseguir ir muito longe Depois de eu ter conseguido completar essa torre, né? A não ser que eu gaste muito cristal E eu não pretendo gastar É... cristal não Muito no caso Mais um poder Ok Aqui pode vir do evento E não veio, tá bom Mais dez cristais Eu gastei vinte e já estou com trinta e dois Aqui de novo Boa Ok Aqui pode vir raro, né? E veio coroa Beleza Certo Ó, interessante Eu gastei vinte cristais Vou continuar mais uma vez Assim que eu errar Então eu vou acabar gastando Cinquenta com vinte e setenta E eu já estou com sessenta e sete Então Já dá para recuperar o cristal gasto Já recuperei Inclusive já consegui mais Do que eu Eventualmente Vou gastar Ô louco Abaixa muito cristal Ó, cristal Ó, aqui pode vir só raro Então tá bom Vamos lá Estou conseguindo muito cristal, mano Que é muito bom, né? Estou indo até bem Vamos ver aqui Eu vou aqui Ô louco Eu vou continuar mais duas vezes, então Porque eu estou com duzentos e vinte e sete Ó, aqui se vier o lendário Né? Vem lendário Vem lendário Né? Mas isso é bom Isso é bom Não é ruim, não Será que eu vou zerar de novo, mano? Será, galera? Três águas enormes, ó O bagulho começa a ficar sinistro Rapaz Tá, vou continuar Ou seja Até agora eu gastei setenta cristais Gastei setenta E eu vou ganhar trezentos e onze Trezentos e onze Gastei setenta pra ganhar trezentos e onze Então eu vou continuar Acho que dá pra continuar mais umas duas vezes Não dá não Meu Deus Continua Lógico que eu vou continuar, pô Gastei cento e setenta Vou ganhar setecentos e noventa e cinco Se eu não continuar é burrice Tá, pô Não estou dando sorte nesses Nesses Andares de chapéu, né? Só está vindo o menos raro Brincadeira Eu vou assistir o vídeo aqui Eu não sei se eu assisto o vídeo aqui, mano Ó, eu gastei Vamos lá Gastei cem Com setenta Gastei cento e setenta E eu vou ganhar setecentos e pouco Então acho que vale a pena eu continuar jogando aqui Eu vou ganhar setecentos e noventa e cinco Vamos lá Tá Chapéu maneiro, hein? No próximo eu vou usar o O O vídeo, tá? Nossa, olha isso, cara Gastei duzentos naquela hora Já ganhei mais quatrocentos agora Pra vocês verem como é que vale a pena Você pensar um pouquinho e ver Se vale ou não a pena continuar Opa, aí sim, pô Chapéu de evento Mano, eu vou zerar de novo, velho Vou zerar de novo Vou zerar porque se eu errar Eu vou continuar Simples assim Se eu errar eu vou continuar Em busca do ovo Nossa, quatrocentos, mano Pô, mas vale a pena, mano Eu vou usar o vídeo aqui Eu vou usar o vídeo Porque vai que eu não erro mais, né? Então já já eu volto aí Vamos lá, galera Voltei Aí É brincadeira Mano, zerar uma torre Porque eu vou continuar Não tô nem aí Se eu errar eu vou continuar Eu tô com Mil e setecentos cristais Pra ganhar aqui, ó Mil e oitocentos agora Nossa, oitocentos, velho Se eu gastar oitocentos Eu vou ter gasto Oitocentos Mais duzentos Dá E não, mas aí é um problema aqui, ó Eu não posso gastar não, velho Não, eu tenho que gastar Pra eu não perder os prêmios Ok Mas se eu gastar Eu vou abrir esse aqui E não vou continuar Porque eu tô com mil e seiscentos cristais Putz, mas faltou um andar Eu vou arriscar muito se eu fizer Ó, vamos continuar Tá, eu vou parar aqui Por que que eu vou parar aqui? Se eu errar isso aqui Já era Eu não vou ter cristal Pra comprar Um Eu tô com oitocentos e cinquenta e três cristais Se eu errar isso aqui Eu perco tudo E eu sei que eu vou errar Eu sei Que eu sou desses Então infelizmente Não vamos chegar no rank 60 Porque eu não sou de arriscar assim É Se eu tivesse cristal suficiente Eu tô com oitocentos Se eu tivesse com mil Cristais Eu tentaria aqui E se eu errasse Eu continuaria É Mas eu gastei muito cristal Mas mesmo assim Olha só Eu gastei oitocentos Mais duzentos Dá mil Mais cento e setenta Dá mil cento e setenta E eu vou ganhar mil oitocentos E trinta e sete Então eu não vou Apesar de muita gente Vai pedir pra eu continuar Mas se eu errar aqui Já era galera Eu perco tudo Eu vou ter perdido um monte de cristal E né Tchau Não sou desse não Coloco aqui tudo no Terrence Seis mil prunas Quatorze Infladores Mil e oitocentos E trinta e sete joias Já fui pra dois mil e setecentas joias Ganhei mais joias do que gastei Pra vocês terem uma ideia Pérolas Três nevascas Uma pimenta Seis partos Ok O chapéu que eu não tinha ainda O que é bom Oito águias enormes Olha que maneiro Maneiro Esse aqui é maneiro Esse é top de linha Chapéu de evento Aí ó Tava precisando Pra aumentar o nível Esse aqui eu já tinha E é isso aí Infelizmente não chegamos No nível máximo O que acontece O erro foi meu Ali era pra eu ter continuado Quando pediram Quatrocentos cristais Era pra eu ter continuado Aí eu fui usar o vídeo lá Porque eu achei Que eu não ia errar mais Não era pra eu ter feito isso não Então o erro foi meu Vivendo o que se aprende Mas a gente foi bem de novo Gastamos muito cristal Mas ganhamos mais Do que a gente gastou Então Foi bom Eu tô com Duas mil e cem pérolas Galera Dá pra eu comprar Quatro chapéus Aí raros Aqui eu preciso De De comprar cinco Então acho que nem vale a pena Eu vou esperar Faltar comprar quatro Que aí eu compro quatro De uma vez E já melhoro O O estilingue Vamos lá então Vamos lá Se puder Deixar o like no vídeo Ajuda demais Beleza Tô na 380 O cara esquiando Mesmo é um danado É uma fase de chefe É uma fase de chefe Tá aqui Eu quero empurrar Isso aqui pra lá Pra eu passar de primeira Brincadeira Brincadeira Pelo menos Tem uns azuis aqui Opa Pera um pouco Nossa Aqui travou Os azuis aqui Dão conta Peraí Saiu ali Mas acho que vai embora Eu vou esperar Que quando eu jogar Esteio vai sair Dali e vai bater Nos azuis Eu tô ligado Olha lá Ó Estou subindo Acho que vai ficar só aí Então vamos lá Acho que aqui já dá Nossa Fuljão O fuljão foi pra onde? Ele explodiu Morreu Morreu Dava ter que ir de bomba Pra garantir aqui A explosão Dos dois Gasta muito pássaro aqui Infelizmente Vamos lá Aqui Bubbles Pessoal pedindo pra usar Os outros Pássaros Eu vou usar Então no futuro Mas saibam Que na minha opinião O Bubbles É o melhor Pássaro Extra Sei que pessoal Tem gente que acha Que não é Mas ele faz Um estrago Danado Ué Que triste Eu vou ir com essa daqui Não tô indo tão bem Aqui não Não tô indo tão bem Não Vamos lá Terceiro nível Vamos ver Aqui eu posso destruir Lá em cima E jogar pra cá Tá vendo Ele vai pegar Talvez Nas três torres Eu acho difícil Mas vamos ver Olha lá Isso aí que é Bubbles Só que né Se transformou em pedra Tá Ali Posso jogar o Terry Esse aqui Pra ele ser levado Vamos ver se ele sobe Lá pra cima É Subiu Subiu E foi embora Quarto nível Vamos ver Será que ele consegue Jogar isso pra lá Eu vou tentar Consegue É claro Isso aqui não mudou muito Quer dizer que ele ali Vai cair Vai subir ali Tá Ficou só o cara Do canto lá Eu não sei se aquele do canto Vai sair de lá Ele saiu Mas ele morreu Ele apareceu No outro lugar ali Mas já tinha morrido Já Tá Agora é o chefão Vamos ver Tem que jogar ele pra lá Né Se eu disparar O negócio ali Ele vai bater Aqui em cima E vai vir pra cá Mas eu tenho que Disparar aquilo ali Primeiro Tem muito o que fazer Ele vai ficar Nisso aí Até amanhã Vou só esperar Ficou automático Agora o negócio E é bom Que ele vai tomando Dano aí Na hora que ele fique Aí Ih rapaz Sabe o que se equilibrou Olha isso Que ridículo Como é que ele equilibrou Aqui em cima Ah não Vou apelar Matilda O terror dos chefes Lá vai Partiu a bomba Tirou pouquinho a vida Vai ser difícil aqui O cara tem muita vida O jeito vai ser Empurrar Ele pra lá Pra ele Com o vento Voar pra outro lugar Pô Acho que ele ia conseguir Agora ferrou Eu vou esperar um pouco Que ele vai subir ali Subiu Voltou Opa Aí sim Não, não, não Volta Ah, olha isso Olha isso É um danado Será que os azuis Conseguem jogar ele pra lá E ele passar direto Eu acho que conseguem Ué azuis Isso garoto GG Os azuis No último vídeo aí Eles salvaram também Do chefe E agora salvaram de novo Ninguém segura Vamos pro próximo Já já eu te pego Somo daqui Verdade é essa Eu falei no vídeo de ontem Que eu comprei a oferta De 3 reais aqui Só pra ver se Paravam de aparecer Anúncios E até agora não apareceu Galera É uma notícia muito boa Porque aí É Dá pra gente fazer live Né Eu vou esperar uma semana Por aí Que eu quero ter certeza Que não vai aparecer O anúncio aleatório lá Que a gente não ganha nada Né Isso aqui é uma fase comum Então vamos lá Se não aparecer Eu faço live desse jogo É Até jogando a Como é que fala Uma torre mesmo Tá Se eu jogar ali Vai quebrar aquilo lá E vai jogar pra cá Então realmente Ali em cima Que eu tenho que agir Eu vou de azuis Tá Vai cair Enfim Eu vou ter que Ir lá do outro lado E quebrar aqueles negócios Pior que o Red Não sei se vai lá não Vai Red Explode isso aí Red Pelo menos isso Boa Pô Mas não pegou lá Mano Tem que destruir aquilo ali Finalmente você veio Mano Apesar de você Não ir muito bem Com Com balão Mas você Você é o cara Pronto Pô Fui muito mal Nessa daqui São seis níveis Então Grande chance De a gente não conseguir Passar isso aqui Mas vamos lá Não Não é o Terence não É o Bomb Bomb leva aqueles quatro Lá de uma vez só Quase hein Bom Aqui eu vou com os azuis Vamos lá Essa aqui a gente foi um pouco melhor Mas na primeira A gente foi muito mal Eu vou ter que quebrar isso aqui Pra descer Cair aqui E ser jogado pra lá Terence Pra quebrar tudo Pode ser né Pô Tu vai ficar aí mesmo É Aí não Aí dá ruim Tive que gastar mais um pássaro Onde eu não poderia gastar Tá Aqui eu tenho que jogar Isso aqui pra lá Vai amigão Boa Vai sobrar um de novo Opa Vai Vai sobrar sim Quase que não sobra Mas sobra Isso aqui vai rolar pra baixo Não né Brincadeira hein Os azuis conseguem Eis a questão Acho que eu vou com essa daqui Acho que é melhor né Boa Não está fácil Faltam dois níveis Tem que acertar ali embaixo Tá muito separado Esse é o problema Tem que acertar aquele foguete Aquele ali de cima Ali embaixo Pelo amor É isso aí mesmo Pô Acertei o foguete Era Pra ter destruído tudo Aqui eu vou ter que pegar Mais ou menos Aqui Se eu não me engano Ah Olha isso Olha isso aqui Ferrou galera Vou explodir tudo Vai Terrence Volta Terrence Mata aquele lá Pra nós Ele vai embora Falou É Vai matar Matou Então Devo ver um vídeo E mano Com um pássaro só Não dá Eu acho que não dá Não sei que eu destruo Um monte de coisa aí E faço muito ponto Cadê Vou ver aqui Já já voltei Bom galera Estou aqui de volta Bom Bubbles E é melhor Eu lançar ele bem aqui Quebrou ali Quebrou lá em cima Mas não vai dar Eu vou continuar Vou terminar Esse aqui de uma vez Ele está cheio de cristal Vamos lá Tentei fazer sem gastar O erro meu foi lá no início Lá no início Eu Eu perdi muita coisa Senão esse vídeo aqui também Fica sem passar Quase nenhuma fase Já que A gente demorou Na Na torre Quando for uma fase Sei lá De quatro níveis E eu não conseguir Aí eu volto e faço de novo Que é mais rápido Ó 382 É uma fase De Difícil Fá difícil Eu tenho aqui 35 Águias enormes Mais 42 Desse aqui É o louco Vamos lá Tá Nessa daqui Aqui são seis níveis Eu vou derrubar pra lá Red Você tem força pra isso Eu sei que tem Quebra ali embaixo Quebra ali ó Isso Quebrou os dois Tá bom Tá E lá Eu vou tentar destruir Aquela TNT ali ó Vai sobrar o do balão Ali mano Mas é um danado Terceiro Boa É Infelizmente Gastei muito Pássaro novamente Eu peguei um poder Que já Já ajuda a gente Um pouco Aqui eu vou lançar O O Bombe Mais o que? É O erro foi lançar O bombe errado Esse foi o erro Eu vou ter que gastar Dois pássaros aqui Não é isso? Ou não Eu vou só quebrar Lá em cima Boa Pô Mas aquele bombe ali É brincadeira Eu quis mirar ali Pra acertar Não é possível O objetivo era Não fazer Exatamente o que eu fiz Entendeu? O objetivo era Não fazer o que eu fiz Tá O jogo vai me dar Um XP extra ali Vamos pegar né Boa Boa Destruiu lá Ora Esses aqui Acho que A Matilda Consegue Se eu lançar ele Bem pertinho Desse E Pronto Foi embora Acabou o joguinho Me ajuda Ah tá Não vi mais nenhum porco Vamos lá Quarto nível Eu tenho que derrubar isso pra cá Vou pegar no pé No azul ali No vidro Cai pra cá Amigão Só pra me ajudar um pouquinho Valeu Foi menos mal Tinha tudo pra ser pior Mas não foi Eu vou de bombe Vamos de bombe Evitar a fadiga Eu explodi ali Com intenção Que era pra pegar o que tava aqui Mas tinha que ter derrubado aquilo ali também Vai Bubbles Bubbles leva esses tudo aí Pronto Ainda não estou bem Mas tem chance Aqui Que fase esquisita hein Tentar empurrar isso aqui pra lá Talvez Boa Só tem mais um ali E a Matilda dá conta dele Vamos lá Sexto e último nível Já lança poder Tu vai ficar equilibrando isso aí? Não é possível Ah tá Pior que isso vai ajudar hein Ó Isso Isso aí GG Tchau amigão Conseguimos 19 milhões E um baú Acho que o Terrence vai evoluir Não vai não? Não Ainda não Mas tá quase Vamos lá Vamos pro próximo Acho que dá pra fazer mais uma Até porque A gente ficou um tempo na Na torre Agora o Terrence Vai evoluir Agora sim Aí ó Nível 68 Este é o Terrence E Mais 900 É Tinha pior Mas tinha dois melhor hein Tá bom Vamos ver essa daqui Vamos jogar Vou tentar passar só mais essa aqui Porque a gente ficou um tempo na torre Eu não vou usar poder né Tomara que não seja seis níveis Pra não dar ruim Cinco níveis já é menos mal Vai lá Bubbles Faz o que você sabe Quase que ele eliminou as três Mas esse Eu vou usar essa daqui Pra derrubar aquilo lá né Boa Ele já era Morreu Foi bom Dois pássaros numa fase Acho que tá ok Ô louco O jogo Acha que não O jogo olhou e falou Não, não Tá ok Não, tá ruim Vai Terrence Terrence Ah tá Ok Ah mas sobrou um no balde aqui Lógico né galera Lógico que sobrou um no balde aqui Vocês acham que não ia sobrar É né Vamos lá Terceiro nível Ó tem como descer por ali O jogo já indicou O que tem que fazer O jogo já indicou Só cai Ah mano O bagulho joga pra lá né mano Putz Eu olhei errado Era pra fazer o contrário Eu achei que jogava pra cá E não pra lá Aqui foi burrice minha mesmo Mas o Terrence resolve Minhas burrice Pronto Quarto nível O Terrence é o mais inteligente deles Porque ele resolve As burrice que eu faço Você joga ele Pronto Resolveu Ó Vem aqui Ou Muito bom Muito bom Muito bom E o quinto nível Vamos ver Beleza Derrubar pra lá Bubbles Vai Voou Mas não mudou muito Eu vou usar o poder aqui Vamos ver onde vai Tomara que pegue um desses três É óbvio que não Não sei como eu pensei Que daria certo Mas acabou que deu certo Sabia que ia dar certo Vai lá Pior aqui Não vai ter velocidade Pra isso não Tá É você então Eu tenho que mandar certinho Sou o rei da mira Peraí que o negócio Tá ficando esquisito aqui Matilda 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 É você Matilda 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 é você Então galera Vocês estão nervosos Calma É agora Não Pronto Pronto É isso aí É isso aí que eu precisava Por que ele não me deu um bomb Aí ó Pô Acabou É o jogo de mercenário O que eu gasto em meus cristais O erro foi meu Eu não acertei com o O Chuck A minha chance era com o Chuck Eu errei Mas acontece 384 Ok Vamos voltar A gente tá conseguindo ganhar muito cristal Na torre Então acho que é isso Tem nada pra ver aqui O Daniel Orivaldo Já tá alimentado Tá de boa Bom Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo